Não tem mole, nem prazer, yeah Pra subir aqui no morro até eu vou abdrever Não tem mole com o exército que viu nem prazer Eu vou maior conceito para os amigos meus Mas morro do DC também é terra de Deus Vem um de alíquias e outro de doce na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doição Um vai de uru na frente, esforçando o camorão Vem mais dois na reservada, mas não de troque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Fazem dois milunguinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste E na hidratec misturou o meu filho Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha E essa 47 na outra mão ameaçada Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Tchau! Tchau! É aquele cara